Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tá muito legal! Eu vou abrir esse ovo de Páscoa da garoto! Eita, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho, vamos lá! Esse ovo, gente, foi o que eu ganhei da minha madrinha e do padrinho. E eu vou abrir ele agora. Coloca na mesa, que eu vou baixar aqui pro pessoal ver melhor. Esse aqui é o ovo do batom garoto, né, que vem na caixa de chocolate do garoto. Ela veio de Páscoa, dos padrinhos dela, a gente queria abrir aqui no vídeo pra vocês, pra mostrar se vem alguma coisa vivendo. A gente sabe que não vem brinqueiro, mas a gente balançou. Mas a gente acha que tem alguma coisa dentro, porque a gente balançou. É, a gente quer mostrar pra vocês. E Feliz Páscoa, gente, pra vocês, que seja uma Páscoa maravilhosa. E a gente já tá postando esse vídeo depois da Páscoa. Então vamos abrir... Tadadadadadadadadam... Gente, esse ovo é muito grande! Olha aqui! Deixa eu no saco mais, Marcos. É pra... Ah, é pra nós. Abre o saco. Ih, gente, o copinho caiu. Então agora a gente vai abrir. A hora da guardar. Ai, gente, é muito gostoso. Será que vai quebrar? Eu acho que vai quebrar. Poder eu abrir no meio. Três, dois, um... Ai, penteirinho! Olha, gente, o que é isso? É um pacotinho. Mostra aqui embaixo pra galera. É um pacotinho, gente. Gente, lembrando que nossa mão tá higienizada, tá? Olha só o que veio dentro do ovo, do batom. Mostra o ovo primeiro lá, depois a gente abre. Olha, gente, ele é grosso. Ele tá quebrando um pouco, ele tá mole, gente. Mas olha assim, ele é grosso. E o cheiro, vocês não tem noção, tá muito bom aqui. Ele é assim, aí ele tem essa... Como se fosse uma árvore, né? É, abre o pacotinho pra gente ver. Tem uma tesourinha? Não, abre assim, ó. Ao contrário, olha. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Abre aí, a mão da minha mãe, não vai se dar a abrir. Minha mãe precisa de chocolate. Abre aí, gente. Tá conseguindo. Abriu? Não, melhor com a tesourinha mesmo. A gente não pegou nem a tesourinha. Foi. Aí, enquanto isso ela vai procurar a tesourinha, eu vou tentar abrir. Mas, gente, isso aqui não vende. Eu fiquei chocada, porque eu nunca vi isso. Tipo assim, minha vida. É muito legal. Eu tô doida, eu vou morder esse ovo. Eu quero o ovo de morder. Ah, ela conseguiu abrir, gente. A gente coloca dentro do ovo pra gente ver. Deixa eu abaixar. Três, dois, um. Vai, Rama. M&M. A gente vê como se fosse M&M. É. Isso aqui é da garoto. Mostra aqui pertinho, ó. Pega o ovo. Olha só. Eu vou provar um. Não, gente, é muito bom. Cobre o ovo da garoto. É muito bom. E olha como é que é pequenininho. É igualzinho um M&M. Eu vou colocar aqui de relação a isso aqui, ó. Gente, mas é muito bom. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho. Tchau. E esse foi o vídeo de hoje, né, Mar? É, esse foi o vídeo. Tchau. Tchau.